Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio, aqui no remake do jogo Resident Evil 4. Como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. Eu estou em busca agora da terceira cabeça da estátua, eu já achei a cabeça da serpente, a cabeça do leão e está faltando a cabeça do bode, que deve estar atrás dessa porta, porque é a porta que falta. Todas as outras portas eu já investiguei, está faltando essa só, imagino que eu vou encontrar aqui a terceira e última cabeça. Você já aproveita, deixa seu like no vídeo, não vai esquecer. Clica no gostei aí, você que não está inscrito, inscreva-se no canal, tem o botão inscrever-se, só você clicar nele. Eita nóis, só porque eu estava vendo a cabeça ali numa estátua, apareceu de novo o ser das trevas. Dica para vocês, quando aparecer esse cara de vermelho, mete bala nele, mata ele primeiro. Por quê? Porque esse cara, ele fica fazendo um cântico que deixa os inimigos muito mais fortes e aumenta o número dos inimigos que aparecem. Por exemplo, eu matei o cara... Eita nóis, caraca, eu achei que o cara ia quebrar meu pescoço. Como já aconteceu, larga a Ashley que isso é assédio, lazarento. Toma, para deixar de ser besta, ser um machista ordinário. O que acontece aqui agora? Tem uns inimigos que eu tenho que enfrentar esses inimigos e tal. Se eu tivesse deixado o cara de vermelho vivo lá em cima, ele ia ficar cantando, isso ia interferir no meu movimento. E esses caras iam começar a se transformar, eles iriam virar aquele monstro nível 3, gigantão. Caraca, que raiva, pegaram a Ashley de novo. Aquele monstro que gruda no teto, dá muito mais trabalho. Então, quando aparece... Da primeira vez que apareceu esse cara vermelho, eu me lasquei, porque deixei ele por último. Aí eu tive que matar 500 caras, os caras se transformando. Então eu aprendi. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Aconteceu uma... Ô, tira a mão daí, rapaz! O cara meteu a mão na buçampa da Ashley. Que palhaçada é essa? Que que é isso? O cara tá achando que ela é deputada do PSOL, pra ficar assediando assim as mulheres. Que palhaçada! Toma rasteira, miserável! Então fique esperto, porque eu errei isso da primeira vez. Caramba! Destruiu o escudo inteiro e não acerta um tiro no lazarento. Tá vendo que pelo menos eles não ficam se transformando? Se deixa o cara vivo lá, e você foca em matar esses caras primeiro, tudo bem, dá pra fazer. Só que vai te dar muito trabalho. Aparecem mais inimigos, e eles são muito mais fortes. Caramba, por que que não deu a facada? Caramba, agora sim! Larga Ashley, miserável! Que que é isso? Palhaçada é essa? Munição de pistola. E agora, como é que eu vou pegar a cabeça ali? Eu vou ter que levantar essa plataforma de novo. Então fique esperto, quando aparecer esse cara vermelho. Eu só sei disso, porque eu errei. Da primeira vez que isso aconteceu, vocês viram aqui no canal. Da primeira vez que esse cara apareceu, eu errei. Foquei nos inimigos, deixei ele por último. E os inimigos ficaram todos se transformando. Vocês viram que se transformar naquela transformação que o cara gruda no teto, isso não aconteceu. Porque eu matei o cara de vermelho primeiro. Cartucho de espingarda, isso é raro. Olha que retrato bonito! Então, como eu disse, inscreva-se aqui no canal. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça também de ativar o sininho do canal. Você que já está inscrito, clica no sininho, deixa o sininho ativado. Todos os dias, vídeos novos aqui no canal. Clica no sininho, clica ativar as notificações. Aê, destruiu os medalhões azuis. Quatro. Ah, esse é o quarto contrato de medalhões azuis. Eu achei três só, até agora. Olha aí, o Dom Pedro II. Não é nada a ver com o Dom Pedro II. Nada a ver, né? Nada a ver. Mas tudo bem. Algum, provavelmente, algum nobre da Espanha. Já que nós estamos aqui na Espanha. É muito luxuoso esse palácio. Nem parece que é habitado por zumbis, essa bagaça. Olha um chão de mármore de Carrara. Nem sei de onde é esse mármore. Só estou falando mármore de Carrara porque é o que eu conheço. Ah, berilho vermelho. Nossa, é tão raro achar gemas. Aí, é isso que eu precisava fazer. Já vi onde que está ali a cabeça, né? Do bode. São três cabeças. Serpente, leão e bode. Achei a cabeça do bode. Só pegar ela lá. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, né? Quando eu chegar ali, alguma coisa vai acontecer. Sempre também fique esperto com os recursos. Por isso que eu olho no mapa. Olha ali, um recurso que está apontado no mapa. Quando você passa pelo recurso, às vezes você não vê o recurso. Você passou por ele e não vê. Mas ele fica marcado no mapa. Então, olha no mapa. Aliás, isso é uma coisa que eu não gostei aqui. O que eles deveriam ter feito, até como aconteceu no remake do Resident Evil 2 e do 4. Do 2 e do 3, perdão. 4 é esse aqui. No Resident Evil, tanto no 2 como no 3, você olha no mapa. E geralmente, os locais onde ainda tem recursos para pegar, ele aparece azul no mapa. Quando você pegou todos os recursos em um local, em uma sala, em um quarto, ele fica vermelho. Indicando que você já pegou tudo. Então, você já sabe um lugar onde você já pegou tudo e você não precisa ficar perdendo tempo, mas explorando. Olha aí a cabeça do bode. É literalmente o bode. É como aparece aí. A cabeça do bode. Aqui, você não sabe se você pegou os recursos todos de um lugar ou não. Porque se você não passou próximo do recurso, ele não necessariamente vai aparecer no mapa para você. Então, eu não sei por que algo tão legal que tinha no 2 e no 3, no Resident Evil 2 e no 3, estão vendo? Essas coisas aqui, munição de espingarda, não estava aparecendo no mapa. E o mapa não muda mais de cor. Era um recurso muito legal. Tem alguém ali, hein? Ah, eu estava vendo. Vocês querem... Eita, nóis. O ruim dessa arma é que tem que esperar fechar a mira, né? Essa arma, ela é boa na potência. Em relação à arma original que eu começo no jogo, essa arma é mais potente. Em compensação, o tiro dispersa mais. Então, você tem que apontar, esperar aquela mira fechar. Ai, caraca, acabou a munição. Meu Deus do céu. Espera aí, meu filho. Não me bate, não. Espera aí, deixa eu recuperar aqui. Pronto, recarreguei. Agora sim, tire você. Essa arma, até dá para perceber que ela é uma arma, em tese, mais antiga. Do que a outra que eu começo o jogo. E essa arma, a mira dessa arma, só se fecha para dar mais precisão. Porque eu comprei um acessório que ocupa um baita de um espaço ali no meu inventário. Na minha maleta. Senão, essa mira não se fecharia. E aí ia ser um problema usar essa arma. Porque realmente a mira é muito grande. Para você ver onde você vai acertar ali, o tiro dispersa demais. Pronto, agora vamos ver o que vai acontecer nessa bagaça. Mas primeiro vamos falar aqui com o mercador. Pegar aqui as minhas gemas rosas. Eu tenho 12 gemas rosas. Essa gema rosa você usa como dinheiro. Vale como dinheiro. Só que compra coisas que o dinheiro normal não compra. Por isso que vale a pena ter essas gemas rosas. Você pode comprar coisas que o dinheiro normal não vai comprar. Leon, as escadas. Para trás. Morre. Corre. Vai. 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 Eu não vou correr. Me espera, Leon. Me pode entrar. E por essa eu não esperava. Eu agora jogando com a Ashley. E já achei aqui uma lanterninha. Não tenho arma, mas tenho uma lanterninha aqui com a Ashley. Como eu já disse para vocês, eu não joguei o Resident Evil 4 original. Imagino que de lá para cá eles mudaram alguma coisa na Ashley. Mas sempre vi as brincadeiras da internet sobre a Ashley ser chata. Está sempre chamando, incomodando-se. Eita nóis. Caiu a cabeça do demônio ali. A Ashley é insuportável, insuportável, insuportável. A Ashley aqui não chega a ser chata, quanto mais insuportável. Não sei se mudaram em relação ao que ela era no Resident Evil 4 original ou se o pessoal exagerava demais. Olha a chama azul. A chama azul nós descobrimos que faz com que os monstros parem. Descobrimos isso no vídeo anterior. Caramba, mas foi o Temer que escreveu essa carta aqui. Mas que linguajar lazarento. Então no geral a gente vê tochas aqui, mas as tochas... A gente vê a tocha normal, a tocha amarelada. Geralmente esse tom amarelado que a gente vê da tocha, é porque você está queimando ali madeira. Na madeira você tem, que você está queimando ali, tanto a lignina como a celulose. Que compõem a madeira, a estrutura que você tem muito carbono. E você tem geralmente muito carbono e pouco oxigênio na reação. Então você tem esse amarelado do carbono incandescente. E por isso que a chama fica amarelada, por causa do carbono incandescente. Tanto que quando você raspa aço, por exemplo, no chão, que seja... Você vê aço de um, sei lá, de uma moto, de um carro, raspando no chão, solta a faísca. Se for um alumínio, por exemplo, não solta a faísca. Se for um aço inox, por exemplo, não solta a faísca. Um bom aço inox, não solta a faísca. Por quê? Porque o alumínio não tem carbono. O aço inox, no geral, ele tem baixíssimo teor de carbono. Principalmente os aços modernos, aços inoxidáveis modernos. Então é por isso que você faz um tanque de combustível, por exemplo, ou pra transporte de combustível. É normal ele ser de alumínio ou aço inox. Porque se bater não faz faísca. E quanto mais carbono tiver no aço, vocês já devem ter ouvido falar de aço de baixo, médio e alto carbono. Quanto mais carbono tem no aço, mais faísca ele sai. É até um jeito da gente, na indústria, quando você quer fazer um teste qualitativo, pelo amor de Deus, tá? É um teste qualitativo pra diferenciar. Você trabalha na sua indústria só com aço de baixo e alto carbono. Aí tem lá dois misturados. Você não sabe qual que é de baixo e qual que é de alto carbono. O que a gente faz? Passa no ismeril. E aí o de alto carbono solta muito mais faísca alaranjada, amarelada, do que o de baixo carbono. Então essa chama amarelada que a gente vê, geralmente é do carbono incandescente. A chama azul que a gente tem no fogão, na cozinha, que é do GLP, que você tem ali o GLP que é um hidrocarboneto. Você tem geralmente ali aquela constituição, dada a construção do fogão e ao gás utilizado. O GLP, você tem uma queima completa. Então todo o carbono é queimado, reação de carbono com oxigênio, o carbono virando CO2. E o hidrogênio que sobra do hidrocarboneto reagindo com o oxigênio e formando água. E aí por causa dessa composição, se você tem a queima completa, você não tem uma falta de oxigênio e obviamente o excedente de carbono que tá liberando. Se você não tem isso, você tem a chama azulada. Então deve ser um GLP que os caras botaram ali nessa chama azulada. Tô brincando, tá um azulado diferente. Não tá um azulado do GLP, né? Tô brincando um pouquinho aí com isso. Então tô gostando da Ashley aqui. A Ashley tomou coragem, tá indo atrás, tá tentando ajudar o nosso amiguinho Leão. Ela não pode interagir, eu acho que o Leão vai poder vir aqui também. Opa, um molho de chaves com quatro chaves. A Ashley, tá, ela é jovem. Esse jogo, claro que nós estamos jogando o remake. Só que esse jogo, ah, eu não tenho aquela chave, ó. Quer dizer, eu vou poder vir aqui com o Leão, sim. Tem um barulho estranho aqui embaixo. Eita nóis, eita nóis. Que que é isso? Olha, um barulhão que tá fazendo aqui. Ilumina... Eita nóis! Olha o bichão, ah, eu posso parar os bichões aí. Eu tenho a luz azul também. A luz da lanterna aqui pode paralisar esses bichos aí. Por que que a luz azul paralisa? Diferente de outras... Sei lá, talvez eles sejam sensíveis à... A alta frequência, né? O azul é uma onda eletromagnética de alta frequência em relação às outras cores do espectro de luz visível. Talvez seja isso aí. Eita nóis, caraca! Olha o bicho aí de novo. Isso, ela é com um baita de um susto aqui. É pior você jogar com a Ashley. Eu não tô armado. Se você se sente mais tranquilo com o leão. Porque eu tenho... Ainda mais agora que eu tenho arma pra caramba. Tem que tá pertinho pra poder paralisar esses caras. Ó, tem dois, hein? Caraca, que raiva! Caraca, legal que esse vírus aí zumbi, eles têm noção que eles estão dentro ali de uma armadura? Porque eles usam a espada, tudo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Usar... Ah, eu tenho que saber qual que é. É a que tem o mesmo símbolo que tá ali na fechadura. Essa terceira chave, então. Tem que ser rápido aqui, apesar que eu acho que tá paralisado o jogo enquanto eu tô escolhendo ali a chave. Ai, meu Deus. Se eu apertar o botãozinho, cadê eles? Ih, nem vieram pra cá. Achei que eles iam me seguir aqui, que eu ia passar mó perrengue no elevador, mas nada. Eita, nós. Batemos em alguma coisa. Então, esse jogo aqui, originalmente, o Resident Evil 4, foi lançado em 2005. Mas o Resident Evil 4 conta uma história de 2004. Essa história, em tese, teria acontecido em 2004, quando a filha do presidente dos Estados Unidos, que é chamado presidente Graham, porque a Ashley é Ashley Graham. Eu vou pensar em alguma coisa. Eu vou pensar em alguma coisa. Quebrado? Tenho que abrir isso aqui. Bom, estava escrito ali no papel que o segredo pra sair daqui é o emblema da família Salazar. Eu tô achando que esse jogo foi inspirado no Harry Potter, porque nós já vimos as escadas que ficam mudando de posição igual em Hogwarts. Agora, a gente tem o Salazar Sonserina aqui. Opa! 11 e 04. No relói. No relógio. Só que tá em espanhol ali. Acabei de descobrir como é que fala relógio em espanhol. É relói. Tem um J no final, mas o J acho que tem som de I. Sei lá eu. Vamos lá, então, colocar a hora aqui no relógio. 11 e 04. Molecada nova que só sabe olhar a hora em relógio digital se lascou, né? Porque não vai conseguir resolver esse puzzle aqui de maneira nenhuma. Então é 11 e tá em algarismos romanos aqui. Que é legal. Que é uma coisa... É uma coisa... Raiz. Não é Nutella, não. Tem que saber usar relógio analógico e ainda conhecer os algarismos romanos. Quem não souber, vai na internet. Vai pesquisar. Pra isso, entre outras coisas, que servem a internet. Eita nóis. Lá vem o Lazarento. Se lascou, filhinho, que eu tenho a lanterninha aqui do Harry Potter. Então, continuando. Essa é uma história que, em tese, é uma história de 2004. Caramba, mas tudo é secreto nessa bagaça aqui. É uma história que aconteceu em 2004, quando a Ashley foi raptada. Isso em 2004. Ela é uma universitária. Ela tava voltando da universidade. A gente sabe que ela é universitária, porque a gente encontra, em certo momento, o celular dela. Pelo celular a gente vê que é um jogo de 2004. Que é uma história de 2004. Então a gente encontra o celular dela e no celular aparece ali o nome da irmandade dela, que eu não lembro agora. Era o que, gente? Era Sigma? Sigma Kappa? Alguma coisa. Eu não lembro qual que era a irmandade dela. Então a gente sabe que ela é uma universitária. Na história do jogo, se eu não me engano, ela tem 21 anos. É uma coisa assim. Por volta de 21 anos que ela tem aqui na história do jogo. Então ela é uma universitária que ela foi raptada por esse grupo, que é um grupo religioso, que se autodenomina Los Iluminados. E ela é levada pra Espanha, pra uma vila chamada de Vila de El Pueblo. Ou seja, é tudo muito genérico, né? Nos nomes, a gente vê muita coisa genérica, assim. Os ganados, El Pueblo, por exemplo. Então tem uns termos bem genéricos aí, até pro pessoal norte-americano conseguir entender. Uma coisa que é curiosa, que é falar do seguinte. Que depois que o presidente dos Estados Unidos ficou sabendo que a sua filha foi sequestrada. O presidente Graham, ele envia o seu homem de maior confiança. Que é o Leon S. Kennedy. E isso é uma coisa que me chama a atenção nessa história. O Leon, ele não é enviado porque ele é um cara extremamente capacitado, o que ele é. E por ele já ter experiência com esses zumbis que ele já tem. Então talvez o presidente nem saiba que tem esse vírus zumbi aqui. O que tá acontecendo, talvez o presidente nem saiba de nada disso. E ele só enviou o Leon, não pela sua capacitação e a sua experiência. Que é por isso que eu mandaria o Leon. Eu mandaria o Leon pra esse trabalho? Sim. Por que que eu mandaria o Leon? Pela experiência que ele tem, que ele já tem experiência nessa área. Ai meu Deus do céu, nossa, em cima. Ele já tem experiência nessa área de zumbis. E ele é um cara extremamente capacitado. Mas o presidente não manda por isso. Manda porque é o homem de confiança dele. Ele confia no Leon. Então não é uma escolha técnica. É uma escolha, de certa forma, emocional também. Também emocional. E eu não sei, eu vou fazer uma baita de uma teoria da conspiração agora aqui, pelo amor de Deus, tá? E nem eu acredito nisso. É uma baita de uma teoria da conspiração. Mas fica algo aí pra gente pensar. Lá vem o lazarento de novo, tá? Então, esse jogo conta uma história de 2004. Quem era o presidente dos Estados Unidos em 2004? O presidente dos Estados Unidos em 2004 era o George W. Bush. O George W. Bush, ele foi criticado por várias coisas. Assim como é normal o presidente dos Estados Unidos ser criticado. Se o presidente dos Estados Unidos, ele é democrata, ele não é criticado por nada. Se é republicano, é criticado por tudo. Parece aqui no Brasil. Então, ele foi criticado, mas entre outras coisas, pelo caso do 11 de setembro. Quando derrubaram as Torres Gêmeas. Então, derrubaram as Torres Gêmeas. Isso aconteceu em 2001. Então, o ataque às Torres Gêmeas já tinha acontecido na história desse jogo. E, quando o ataque aconteceu, quando jogaram o primeiro avião na primeira torre, no World Trade Center. O George W. Bush estava numa escola. Que é normal o presidente dos Estados Unidos ir numa escola. Conhecer as crianças, ler pras crianças e tal. Eu entendi. Será que tem outro horário pra esse outro... Ah! Agora funcionou. Eu tinha feito essa mesma coisa antes, não funcionou. Agora funcionou e abriu o negócio. Vai entender aqui. Então, quando aconteceu o ataque, quando a primeira torre foi atingida, o George Bush estava numa escola. E aí, um dos assessores, os funcionários dele, veio e avisou. Falou no ouvido dele. Presidente, estamos sendo atacados. O que o presidente deveria ter feito? Pois estamos sendo atacados. Não sei se foram exatamente essas as palavras. Mas eu, enquanto presidente, eu, na hora, levantaria crianças, dá licença, tem uma situação de emergência. A professora vai explicar depois pra vocês. E, outra hora, nós remarcaremos. Virei aqui com todo prazer e vai embora. E o George Bush ficou lá, vários minutos, pensando o que fazer. Com o livro na mão, sem sair do lugar. Então, essa atitude, ele não teve uma atitude muito inteligente na época. O George W. Bush foi criticado muito por isso. E, talvez, essa atitude do presidente aqui, que parece que tá meio perdido. Porque, imagina, a gente pede um helicóptero, o helicóptero não consegue chegar no lugar. Eita, nós. Ela falou que ela cansou de armaduras e tem armaduras pra todo lado aqui na bagaça, hein? Deixa eu ver. Ah, os símbolos de novo. Os quatro símbolos. Da outra vez, eu vi esses quatro símbolos e tive que acender três dos quatro. Agora, aparentemente, eu tenho que acender os quatro símbolos. Então, continuando... O presidente aqui parece que tá meio perdido. Primeiro, você tem um vilarejo lá na Espanha. Você vai mandar um cara só atrás da tua filha? Tudo bem, aquilo que eu já falei pra vocês. Você pode estar com medo de matarem a sua filha ao perceberem que tem várias pessoas. Então, até entendo matar... Até entendo mandar um cara só. Até entendo mandar um cara só. Legal, mandou um cara só. Mas, a partir do momento que o cara tá com a sua filha e a tua filha tá segura, você entra ali com todo mundo. Ah, não, não dá pra gente chegar agora porque tá chovendo. Ah, não dá pra chegar de helicóptero. Não vai de tanque, vai de moto, vai de, sei lá, de towner de cachorro quente. Vai de qualquer coisa. Mas você vai chegar lá. Então, é curioso que a gente... Eita, nós... É uma espadada só? É claro, né? É a Ashley. Uma espadada só? Ela vai pro saco. Vamos tentar de novo. Mas acho que eu entendi. Eu tava procurando ali pra ver se tinham mais símbolos. Mas são quatro símbolos mesmo e eu vou ter que acender todos. Então, é só ser o mais rápido possível e acender todos os símbolos aqui. Então, a gente vê aqui uma América, no caso, Estados Unidos da América, como... Não com um país que tem a informação que tem, que tem o poderio bélico que tem, que tem o exército treinado que tem. Não, é um presidente aí perdido e o Leon aqui tentando resolver todo o problema. Então, às vezes dá até impressão... Eu não acho que seja isso. Eu não acho. Mas dá uma impressão que é uma crítica ao presidente da época, no caso, o George W. Bush. Mas por que a Capcom ia criticar o George W. Bush? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Caramba. Mas tem muitos zumbis aqui. Ai, sai pra lá. É muita armadura nessa bagaça aqui. Deixa o rapa fora. Pronto. Ali eles podem me seguir, né? Porque tem a luz azul aqui. Olha só. Eles nem podem me seguir por aqui. Olha lá. É pior que eles estão vindo. Hahaha. Mas sim. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não apaga! De novo? Ai, chega disso! Tá, sejam bons cavaleiros e fiquem paradinhos. Tá, sejam bons cavaleiros. Não, não, não. Tá, sejam bons cavaleiros. Tá, sejam bons cavaleiros. E só pra constar, a Ashley na história do jogo tem 20 anos, porque a Ashley é nascida na história original do jogo. A Ashley é nascida em 1984 e o jogo se passa em 2004. Ou seja, a Ashley é quarentona já, né? Nasceu em 1984 e ela vai fazer 40 anos em relação ao lançamento do remake. Ela é quase quarentona em relação ao lançamento do remake. Mas, na história original do jogo, ela tinha 20 anos. Ela nasceu em 1984 e o jogo se passa em 2004. E eu fiz o caminho errado. É aquele... Ué, que estranho. Deixa eu ver... Vou ter que voltar por aqui. Tá. Ué, eu achei que por aqui eu ia conseguir chegar lá. Mas não chego não. Tá, já entendi. Acho que eu sei qual que é o caminho. Vamos tentar dar a volta. Então, eu tenho a sorte... Claro que eu tenho que tomar cuidado em corredores estreitos, assim. Mas eu acho que a armadura não vai aparecer, assim, em corredores estreitos. Mas eu tenho vantagem da Ashley, apesar de ela estar desarmada. E agora, sem a luz, ela tem... Nem a luz que protege ela, ela tem. Mas a Ashley, ela é bem mais rápida do que as armaduras. As armaduras são bem lentas. É um... Um ser ali... Que está... Ah, tem ali a luzinha azul também, mas a luzinha azul é bem fraquinha. Lembro o que aconteceu no Resident Evil... É no 7 ou no 8? Que tem os bonequinhos que parecem que são... É no 7, né? No Resident Evil 7. Que tem aqueles bonecos de corda lá também que se mexem sozinhos. Que tentam me matar e que depois a gente descobre que eles são movimentados por... Pelo vírus, né? Por algo contaminado aí. Por esse tal desse vírus. Caramba, é pior que essa desgraça que é um labirinto. Como é que eu vou achar o lugar que eu tenho que colocar a insígnia? Ai, caramba, eu não lembro. É ali? Deixa eu ver. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver. Aqui vai me levar para a escada. Ah, não. É ali mesmo. Eu estava viajando, ó. Quase lá! Beleza. Leon! Ashley! Você está bem? Estou. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí? Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. 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 Então, o que aconteceu com o âmbar? Desculpa, nada ainda, mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Aida? Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na Sala do Trono. É difícil bancar babá, né? Aí, Aida! Aida! Perfeito. E a gente não tem paz nesse jogo aqui. Já me separei da Ashley de novo. Já levaram ela de novo aí, coitada. Ih, rapaz. E pelo jeito ela tá longe, hein? Vá para a Sala do Trono. A Sala do Trono. Deve ser legal essa sala. Não, deve ser a batalha final. Deve acontecer na Sala do Trono. Será que não? Bom, gente. Basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pelo like. Obrigado pelo comentário. Leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. De apresentar a CJBR para os seus amigos. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.